Olha aqui, insista-se, estima-se ser a pior chuva na região, a concentração de chuva em quatro horas, que foi a chuva para um mês, desde 1932. Portanto, é uma tragédia que tem uma dimensão de um largo ineditismo, vindo desde 1932. Sem dúvida, eu insisto que não se trata aqui de ficar enfiando o dedo na cara de A ou de B. Se trata de enfiar o dedo na cara do país, de nós todos, são oito milhões de pessoas morando em áreas de risco. Atenção, quando a gente fala morando em áreas de risco, a gente não está falando oito milhões de pessoas morando em áreas precárias, tá? Está claro isso? Tem gente que mora em área que não tem esgotamento e não é de risco. Estou falando de área de risco mesmo, de risco iminente de morte. Desaba, leva, pá, a água vem, é isso. Não estou falando dele. Ah, e tem só oito milhões que moram em áreas pobres no Brasil? Não seja ridículo. Não, não é isso. Oito milhões que moram em áreas que estão na iminência de sofrer um desastre. Não é tragédia. Isso tem de parar. Isso tem de ter uma resposta. Sim, estrutural. Programa para vários governos. Bande e Cufa, vamos lá. Mais uma vez, a Bande, a Central Única das Favelas e a Frente Nacional Antirracista se mobilizam para ajudar as vítimas da chuva agora em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A campanha Abraça os Estados já destinou doações para moradores da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás, do Piauí, do Maranhão, de Tocantins e também de São Paulo. Para ajudar o pessoal de Petrópolis, basta se cadastrar lá no site cufa.org.br. De preferência, as pessoas devem levar as doações nos pontos indicados lá no site band.com.br. Quem estiver acompanhando a nossa transmissão pela live no YouTube da Band News FM também pode acessar as informações pelo QR Code disponível aqui no canto da imagem. Quando você está com fome, você quer comida e não alguém que sente ao seu lado para dizer Ô, esfomeado, eu vou explicar para você por que você está nessa situação. Existe uma contradição. Não. Você precisa de comida. Você está com um corte sangrando, você precisa ter alguma coisa para desinfectar esse corte ou você precisa botar um remédio. Em vez de ter uma aula de educação moral e cívica. Olha, você tem que evitar da próxima vez não correr esses riscos. Então, essas ações emergenciais, elas são fundamentais. Aqueles que podem, que têm condições de ajudar, de fazer a caridade, a Cufa faz também um trabalho, é importante dizer isso, né? A Cufa faz também um trabalho de fundo, um trabalho social. Mas aqui é uma ação emergencial. Agora, todos que estamos envolvidos nisso sabemos que isso não resolve o problema. Isso minimiza sofrimento. Isso é uma resposta moral a esse problema, com uma dimensão prática de ajuda, mas não é uma resposta de política pública. Essa precisa ser dada. É preciso entender a natureza dessas coisas. Nesses tempos em que qualquer idiota julga ter resposta para tudo, bastando dizer que se vira e não é problema meu, é preciso que a gente diga, é problema seu, é problema de todo mundo. Porque isso custa muito, isso custa muito ao desenvolvimento do país, isso custa ao crescimento do país, isso custa muito esta miséria em que vivem essas pessoas, isso custa insegurança pública. Então, eu preciso começar já. Obrigado. Obrigado. Obrigado.